Atenção é urgente, veja agora, jornalista infiltrado revela a farsa do acampamento indígena em Brasília. Hoje eu arrisquei minha própria pele e fui a uma manifestação indígena aqui em Brasília na Esplanada dos Ministérios. Indígena entre aspas, você já ouviu falar num índio que fala pronome neutro, que vota no Lula, que adora o PT e que só sabe criticar o presidente Jair Bolsonaro? Bom, parece até brincadeira, mas sei o que eu mais encontrei por lá. É um governo genocídio que está querendo destruir a nossa, na verdade, a nossa, como que eu falo? Um jovem jornalista, seguidor do presidente Bolsonaro, decidiu se infiltrar no acampamento dos índios, que supostamente estariam lutando pelo marco temporal dos povos indígenas em Brasília. Esses índios, com estada ali programada e arquitetada, já fizeram uma série de atropelos, inclusive queimando o caixão em frente ao Palácio do Planalto. Este nosso vídeo traz a coragem e a objetividade de um jovem jornalista que se infiltra e mostra que o acampamento dos índios em Brasília é uma farsa, que não tem nada de reivindicação sobre o marco temporal. O que os índios ali, acampados em Brasília, estão fazendo tem outro objetivo muito maior na visão deles. Mas antes, peço-lhe que veja todo o vídeo, inscreva-se, dê like, ative o sino das notificações e compartilhe em geral, para que muito mais pessoas venham conhecer as verdades nos bastidores da República. Nesse momento, supra-sumo de diversas arquitetagens para desconstruir o presidente Bolsonaro, que legalmente, conforme o processo eleitoral, fora eleito pela vontade da maioria do nosso povo brasileiro. Na verdade, o acampamento é uma frente da esquerda buscando recolocar o ex-presidiário e condenado num cenário viável para com as disputas nas eleições ali em 2022. O jornalista Pedro Costa, também conhecido como Pedrinho, passa a mostrar a faça do acampamento dos índios em Brasília. Em homenagem ao presidente Lula. É Lula, não é, pessoal? É! Bic de meio ambiente, de terra indígena, não tem nada, né, pessoal? É só política mesmo. É Lula 2022, é isso que os caras querem. Fala, pessoal. Pedro Costa, também conhecido como Pedrinho, por aqui. Hoje, eu arrisquei minha própria pele e fui a uma manifestação indígena aqui em Brasília, na Esplanada dos Ministérios. Indígena, entre aspas. Você já ouviu falar num índio que fala pronome neutro, que vota no Lula, que adora o PT e que só sabe criticar o presidente Jair Bolsonaro? Bom, parece até brincadeira, mas sei o que eu mais encontrei por lá. O jornalista mostra os índios organizados politicamente em favor do ex-presidiário e condenado do PT. Os discursos dos indígenas são todos focados nessa pauta dos comunas, perda total. Daquela com, a gente fala assim, agronegócio. Agronegócio estava negociando e depois quem não paga daquele com aposto em renda, tem que tirar com o Bolsonaro. E ano que vem é Lula, então? Isso, isso. Ano que vem é Lula. Conforme mostra Pedro Costa, os índios não estão ali tratando especificamente sobre o marco temporal. Os índios ali colocados não sabem sequer o que é marco temporal e nem que pauta seguir. Toda a falta de conhecimento demonstrada pelos índios só confirma que o objetivo principal do movimento indígena é apenas uma frente para tentar denegrir a imagem do presidente Bolsonaro. O que se trata essa PL 490? Essa PL 490 é uma lei que, para nós povos juízes, é uma lei que significa retrocesso da nossa questão política e de luta. Mas do que se trata? Por exemplo, o que está escrito lá no projeto? Ah, no projeto, ele quer derrubar os nossos direitos. Ele quem? O governo. O governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é um governo genocida, um governo que quer fazer extintos da nossa própria terra. É Lula ou não é, pessoal? É! Qual é a pauta de vocês? Pauta? É, o que vocês estão reivindicando? Ah, mas aí eu... Não é igual o nosso direito, hein? Mas tem algum projeto de lei, alguma coisa que vocês estão reivindicando ou não tem muita coisa? Tem. Tem. E qual é o projeto de lei? É, é, da PL, para não se aprovar, para uma PL 420. Ah, tá, 420. Completamente perdido, meu, PL 420. Observa-se nessa matéria que o acampamento e toda a organização é mantida por organizações de esquerda, principalmente pelo PT. Estão ali os índios para fazerem campanha eleitoral extemporânea em favor do pré-candidato do PT, o ex-presidiário condenado. Podemos observar no acampamento a presença ostensiva de deputados da esquerda e do PT. A exemplo da deputada do PT DF, Érica Cocay, que participa das mobilizações e discursa que orienta, que organiza as pautas do movimento dos indígenas. Existe ali a presença ostensiva de deputados da esquerda, de deputados distritais, de pessoas que estão inclusive indo de outros estados brasileiros, de São Paulo, do Rio de Janeiro, para Brasília, com participação forte desses estados, por exemplo. Deputados estaduais a fim de exatamente darem apoio a esse movimento que é contra o governo do presidente Jair Bolsonaro, onde eles falam com a maior tranquilidade que é Lula 2022 e que o Bolsonaro é o gênero. Eles estão previamente treinados para atacar, inclusive eles criaram a Ecocida, uma denominação que quer dizer o destruidor da ecologia. A senhora com camisa vermelha acima é a deputada federal petista pelo Distrito Federal, Érica Cocay. Mas é claro, dizer que o discurso indígena brasileiro já é esquerdista é só uma fake news da direita. Quando o jornalista Pedro Costa pergunta a eles o que é que significa o marco temporal, o que é que eles entendem pelo PL 490, aí eles desconversam e não sabem dizer absolutamente nada. Mas ao serem perguntados sobre o ex-presidiário, o que ele fez de bom para o país, aí gente, meu Deus, é de causar repulsa. Por que o senhor apoia o presidente Lula, meu amigo? Não apoia, porque ele foi o único que olhou para a pobreza, deu oportunidade à pobreza, abriu as portas para a pobreza. Então, hoje está fazendo... E o senhor acha que, tipo assim, roubar ele não roubou nada? Não, eu, pra mim, não fez nada disso, né? Porque disse que quem faz, isso aí não demonstra nada. Não demonstra nada? Não, não. Então o senhor acha que roubar é tranquilo? Foi um golpe que fizeram... Foi necessário, foi necessário. Foi inocência dele. Ah, inocência dele. Então, ano que vem, de novo, 2022, Lula. Lula, Lula. Conheço Lula livre. Lula livre, só. E o Boulos, e o Boulos? Não, o negócio é Lula livre, só Lula. Mas o Lula, você acha que ele não fez nada de errado, não? Lula, pra mim, é um herói brasileiro. Um herói brasileiro. Mesmo tendo sido condenado, um herói brasileiro. Lula. Então, Lula, 2022. Lula, com certeza. Lula livre. Lula livre. Fica bem claro, na matéria do jornalista, que o acampamento dos índios em Brasília é uma farsa. Podemos observar ali os índios fortemente armados com armas mortíferas, o que, na visão comunista dos iluminados da Casa Grande, não representa um risco à população. Aos iluminados do poder grande, risco, quem representa mesmo são os conservadores, exigindo liberdade de expressão e apoiando seu presidente eleito democraticamente com o voto da maioria dos brasileiros. Como dizia meu pai lá na minha infância, é a roda grande passando por dentro da pequena. Portanto, minha amiga, meu amigo, não desista da nossa pátria. Peço que você compartilhe esse vídeo, no mínimo, para mais três pessoas, nas suas redes sociais, principalmente no Instagram, no Facebook, nos grupos de Zap, em apoio ao presidente, e marque seus amigos, familiares e admiradores. Parabéns ao Pedro Costa por tamanha coragem e o objetivo de mostrar a farsa do acampamento dos índios em Brasília. Ele falou que o presidente Lula fez muito pelo meio ambiente. O que o Lula fez pelo meio ambiente? Ah, fez muito, fez muita coisa, fez muito. Tipo o quê, por exemplo? Fez muito, eu só sei sobre as universidades, né? Ah, mas universidade não é meio ambiente. Sim, mas pelo meio ambiente ele fez muito. Muito? Muito, fez muito. E o Bolsonaro agora, esse daí não é bom ou não? Ah, isso aí acabou com tudo. O que ele fez com o meio ambiente? Ah, lascou com tudo. Lascou com tudo? Lascou com tudo. Ano que vem você volta Lula? Lula, sem dúvida, sempre, sempre. Então é apoio ao Lula, apoio ao Lula, apoio ao Lula. Sim, Lula. Vem cá, vem cá, aqui ó. O Bolsonaro está aqui do meu ar. É. Mas o que o Lula fez pelo meio ambiente? Ajudou Lula, ajudou Lula. O Lula ajudou. E o Bolsonaro? Mas o que o Lula fez pelo meio ambiente? Ajudou. Mas tipo assim, por exemplo, será que ele plantou árvore? O que ele fez? Ele deu muito recurso? É, recurso para nós. O que é recurso? Ah, sim, deu recurso. E o que ele fez? O que ele fez? O que ele fez? O que ele fez?